Música Interessante a demanda por esse produto, muito interessante. Nós, através do nosso website, nós recebemos por semana, em média, dois pedidos de necessidade de compra do exterior. Desde o consumidor final perguntando onde eu encontro o meu país, até alguém querendo revender o seu país. E são desde grandes redes até pequenos negócios, como, por exemplo, essa semana nós recebemos um clube de polo da Romênia que tem uma loja e tinha interesse em vender o nosso chocolate. É bastante amplo. É bastante amplo.